Eu já iniciei esse domingão pós-copinha e hoje com o clássico pelo Paulistão mandando aquele salve maroto pro Adeval Nascimento, Carlos Alberto, Henrique Marinho e o Claudio Mar Silva e que estão sempre aqui comigo e fico bastante feliz em ver que todos gostam de interagir aqui no canal Nação Alviverte e mostrar que se importam bastante com o nosso gigante palestra e não posso deixar de parabenizar aos inscritos Marcos Batista, Júnior Lima e Adrian que acertaram o placar em cheio da vitória do verdãozinho sensação nessa semifinal e também os destaques do palpite. Marcos Batista, Gustavo de Petrolina e Alvespa e agora indo pra final contra Santos ou América Mineiro com a decisão no Allianz Parque novamente por melhor campanha e se tudo der certo vamos trazer essa segunda taça pra cá e já desejo também parabéns a todos e vamos agora pro giro Gustavão. E hoje é dia de clássico conhecido como choque rei contra as tricolinas onde o nosso time terá chance de dar a volta por cima e mostrar que devemos ter mais confiança nesse começo de ano e no clube esse confronto é tratado como uma grande final que o elenco terá pra acordar pra vida já que sabem muito bem que o futebol precisa ser melhorado o bastante. Caso ainda queiram levantar taças nesse novo ano e quero confirmar a todos que a comissão técnica entende perfeitamente as cobranças que estão sendo feitas nas arquibancadas pois realmente estão acontecendo algumas oscilações cabulosas em certas posições do campo além do sumiço do futebol dos grandes protagonistas e quem estiver no Allianz Parque faça a diferença e apoie a todos os que estarão nesse clássico. Pois a gente precisa mostrar que podemos ser um dos melhores e piores momentos onde estaremos unidos com o clube pro que der e vier e pode ter certeza que isso será muito bem visto lá dentro principalmente com relação ao Abel Ferreira que busca sempre pedir apoio dos palmeirenses em decisões como essas e será que tem alguém aí que esteja confiante pra hoje? Então comentem aí. E foram tantos os pedidos feitos pela torcida nessas duas partidas e o que está deixando uma pulga atrás da orelha agora é o do porquê do Fabinho nem sequer ter tido nenhuma chancezinha de entrar nesse time já que é um volante rápido do jeito que o Abel Ferreira tanto gosta de ver nesse meio de campo. E confirmo que nem nos bastidores alguém sabe o motivo dele estar sendo preservado pelo tanto de talento que tem além do potencial em despontar com o nosso manto e a expectativa de alguns torcedores é de que ele entre pelo menos no segundo tempo do clássico de hoje pra conquistar ritmo de jogo. Já que a Supercopa está se aproximando e quanto mais jogadores estiverem aptos pra entrarem em campo melhor pra comissão técnica ter mais opções de mudanças. Enquanto não chegar o próximo volante nesses dias seguintes esse questionamento vai se manter em meio a torcida que em parte não considera o Jailson como titular perfeito pra essa posição. E tem mais, será que alguém aí queria ver o Fabinho recebendo suas devidas oportunidades agora ou nunca mais? Então comentem abaixo. Está cedo demais pra desacreditar no potencial de certos jogadores que chegaram recentemente. Todos nós ao menos ainda acreditamos em tal, mas se alguns deles não estiverem cruzados com o elenco é hora de tentar outros. Mas uma realidade que precisa ser dita é que será mesmo que todo jogador que chega com status de crack precisa muito de tempo pra mostrar o mínimo de seu futebol ou isso é frescura? Em minha visão o Tabata e o Atuesta pelo tempo que tem de Palmeiras já deveriam ter mostrado muito mais pelo time organizado que o Palmeiras tem. E torço muito pra que eles me surpreendam e façam elogiá-los aqui no canal um dia, pois gastar quase 60 milhões nos dois pra não ter resultado algum é um prejuízo inacreditável. E olha que nem falei de salários e luvas, já que são super valorizados e muitos aí vão concordar comigo porque está complicado mesmo, viu? E essa nova semana que está chegando aí promete ser agitada no Palmeiras, que está correndo contra o tempo pra fechar de vez alguma contratação e poder tranquilizar ao Abel Ferreira nesse momento de espera angustiante. E os nomes em pauta são mesmo os do Michael e do Matheus Henrique, que são os mais próximos por terem salários pré-acertados. E só aguardam as negociações entre os clubes e outros nomes como Claudinho e Gregório, que seguem em negociações mesmo que distantes, também não estão sendo descartados pela diretoria bagunçada. E uma confirmação importante que vem deixando a diretoria de olhos abertos é que o Pickers pode receber ainda as propostas. E sair ainda nessas próximas semanas seria a terceira saída sem reposição imediata. E mesmo que as chances sejam mínimas de sua saída, a diretoria já está olhando prováveis substitutos. E entre os nomes estão os do Matias Vinha e o Guilherme Marana, que apesar de estar voltando de lesão agora é bem visto pelo Abel Ferreira. E preciso lembrar que a janela somente fecha no começo de abril, ou seja, ainda tem muito tempo, viu seu Barros? E foi marcada hoje uma reunião que vai definir de forma concreta o final de contrato do Carlos Eduardo, que está de malas prontas pra Portugal. E quando o Palmeiras menos esperava aparecer proposta por ele, acabou surgindo o historio que topou bancar maior parte dos seus salários e ter o atacante nesses próximos meses. E essa contratação, assim como a do Lucas Lima e outros que não deram certo, são até hoje colocadas como exemplo de como não devem ser feitos certos contratos. O seu Matos é o grande responsável por isso. Me perdoem os que gostam dele. O Barros não fica muito longe também, não. E só pra se ter uma noção, foi por conta desses gastos desnecessários que fizemos em 2020, que acabamos tendo de dar espaço pras categorias de base por não ter havido caixa pra contratações. E ainda bem que tudo foi consertado em tempo, pois se tivéssemos naquele mesmo nível de contratos badalados, hoje estaríamos numa situação complicadíssima, viu? E quanto mais gols o Luiz Soares fizer no Grêmio, a torcida do Palmeiras vai pegar no pé da diretoria por não tê-lo contratado. E uma curiosidade nisso tudo, e que poucos sabem, é que antes de fechar com o Grêmio, nosso Palmeiras tinha uma grande possibilidade de tentar abrir as portas pro centroavante. Mas por conta dos gastos feitos pelos últimos atacantes e também por questão de idade, o Uruguai acabou não sendo nossa prioridade. E concordo que a chegada dele seria até uma baita contratação voltada pra qualidade e muito pelo marketing. Mas um fato que faço sempre questão de falar é que pode vir qualquer centroavante do mundo pra esse time que vão sofrer pra fazer gols. E uso essas duas partidas do Paulistão como exemplo, onde o Ender, que tem uma qualidade absurda, não conseguiu receber uma bola sequer pra conclusão de gol. E o problema nisso tudo está justamente nesse meio de campo, e por isso que sou a favor de que o John John receba o quanto antes essas chances nesse time. Pra ver se soluciona isso logo, já que o Veiga até agora não voltou inspirado depois da lesão e fica aquela tremenda dúvida sempre. Até quando será? E agora chegou o momento mais esperado, que é a provável escalação pra logo menos. E conforme acompanhei do último treino, deveremos entrar pra esse clássico com o goleirão, o Everton. Na zaga, o Gomes e o Murilo. Nas alas, o Pickers e o Marcos Rocha. No meio, o Gabriel Menino, o Zé Rafael e o Veiga. E no ataque, o Rony, o Dudu e o Ender. E como todos já devem prever, o meio de campo será a grande dúvida ainda. Já que não está descartado que o Jailson se mantenha como titular, mas garanto a todos que os três primeiros que acertarem o placar serão selecionados pro vídeo seguinte, ok? Então me falem aí. Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes pros nossos vídeo posts diários e continue assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada. E que muito amo esse nosso Verdão e indepta campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão. Música 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 Música